Música Leleco! Fala aí, senhor! Posso saber que faixa é essa que tá aqui fora? Ah, essa faixa aí é do nosso patrocinador, o seu cerqueiro aí, entendeu? Ele pediu pra botar essa faixa aí. Leleco! Tu já passou aquela pomada que eu te receitei? Que você tá com coceira? Não, essa aqui, ó, é o espírito da dança. Mas olha só, tá falando sério. Fala. Você conhece muito bem o artigo aqui da Casa Família Paraíso. O artigo 145 não permite faixa de publicidade. Oi, gente, esse artigo eu não conhecia, não. É o 145. O único artigo que ele conhece é o 171. Né, Leleco? Meu querido, desculpa, se você não entende do job, do meeting, e tudo o que envolve o marketing, não se meta com a pessoa que entende de marketing, ok? Desculpa. Leleco! Fernando! Por que o DJ não é o Raulzito? Toda festa que tem aqui na casa é... Exatamente! Exatamente! Nós tivemos uma reunião de brainstorm com o patrocinador e ele vetou a participação de Raulzito. Vetou por quê? Vetou por quê? Ele achou que ia só tocar música velha e a Angélica não ia gostar. Mas é música antiga, é o aniversário do Toninho. É isso aí. Isso aí, ó. 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 Ih, campainha, Angélica chegou, gente. Pelo amor de Deus, hein? Nada de ficar pedindo selfie, autógrafo, tá? Porque ela é convidada na festa aqui. Você que tem que se controlar. Eu tô controlando você tá com o senhor. Aí, Ecequeira! Faz igual a Ecequeira! Oi, toca pinche! É papo dei. É papo dei. Vem cá. Será que hoje vai dar praia? Se não chover. E não vai chover. Ah, que maronheira. Seja bem-vindo aí, Ecequeira. Obrigado aí, galera. Grande patrocinador do nosso evento aqui. E a Angélica? Será que ela vem? Será que ela não vem? Será que ela vem? Será que ela vem? Vira-a-a. Claro que ela vem. Ela vai chegar daqui a pouquinho. Já deve tá pra chegar aí, né? Sabe como é que é? A artista demora um pouquinho pra chegar, mas já já ela tá aí. Sempre quis ter um gnome que virava rato naquele programa dela, da Fada Bela. Não, você já tem cara de gnome e um pouquinho de rato. Olha, não desista do seu sonho. Uma hora você chega lá, viu? Agora é a Angélica. Ó, gente, por favor, se comporta. Já falei. Você que tem que se comportar, né? Nossa, olha que brilhante. Olha que... Estou... Estou bonito? Tá linda. Com a mais linda do mundo. Se um Dina gosta de material de construção não der certo, ao invés da carreira de modelo. Desfila. Desfila, desfila. Desfila, desfila. Ó. Oi. Pessoal, não é a Angélica, não é a Manu. Nossa, Manu, como você tá linda, meu amor. Gostou, meu amor. Adorei esse vestido. Ai, aliás, obrigada pelo presente, né? Esse vestido lindo. Fui eu que dei? Foi. É, eu não sabia. E a Angel chegou? Que Angel? Angélica, Chuchuzinho. Ela tá atrasada aí. O que é esse cara que tá aqui? Ah, esse aqui é um fotógrafo que eu contratei. É. Não posso perder, né, Chuchuzinho? A oportunidade de ser fotografada ao lado de uma apresentadora assim tão famosa. Muitos likes, né? Vamos tirar foto também. Vai, tira foto. Não, não, não. Não, Chuchuzinho. Eu quero ser fotografada pra ganhar seguidor. Oi, 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 oi. Vem cá, vem cá. Escuta-se. Anderson, tira a foto da turma aí. Não, não, pera aí. Vem cá. Oi. Eu tenho outro compromisso. Ainda vai demorar muito? Não. Mais uns cinco minutinhos e ela tá chegando. Enquanto isso, curte a festa aí. Música DJ! Vem, Neym. Vai! Vai! Brilha, brilha! Ô, Leleco. Oi, Leleco. Escuta. 8 horas e a Angélica, será que vem, será que não vem? Não chegou ainda? Ela vai chegar, ah, ah! Ah, é que é o seguinte, estrela e em cima, elas têm muito compromisso, entendeu? Isso, tá bom. Uou, show, yeah. Oi, Leleco. Oi. Que história é essa de fotógrafo? Não, fica tranquilo. Essa é uma fotógrafa que a dona Manu trouxe pra tirar foto dela com a Angélica. Não, pelo amor de Deus. Você conhece a minha mulher? Não conheço. Você conhece a Dirce? Não conheço. É uma fera. Ah, tu já me disse. Ih, Brasil. Agora, imagina se ela descobre que eu tirei dinheiro da loja pra bancar essa... É uma festa. É uma festa. É uma festa. Super animada. Animadíssima. Mas ela me mata. Não, fica tranquilo. Ninguém vai tirar foto tua aqui, não. Fica tranquilo lá. É, de boa. De boa mesmo, viu? Olha, tem uma coisa que eu presto nos meus eventos, entendeu? É que a gente não tem imprevisto. Ah, garoto. Oi, Leleco. O meu neto ligou e disse que ele não vai poder vir na festa, não. Acabamos de ter imprevisto! Ô! Como assim? Como é que tu mete uma dessa pra cima de mim? Ué, ele disse que ele tem uma reunião lá com o presidente do clube. O que esse presidente pensa que é? Presidente do clube. Ah, isso aí faz sentido. Faz sentido, realmente. Então, peraí. Se a Angélica não vem, eu quero meus 5 mil reais de volta. 5 mil reais? Leleco, você falou que era 3, ué? Não. Tu mora em que país, meu irmão? A inflação aqui está galopante. Eu entrei no posto outro dia pra abastecer. Era um preço quando eu comecei a botar gasolina. Eu terminei e já estava o dobro. Ah, uma loucura. Não, peraí. Você me garantiu que ela vinha lá? Eu não. Foi o neto que falou. Você não fala assim no meu neto, não, ué? O pé dele mesmo. Ele disse que ia trazer ela aqui. Agora a Angélica não vem. Eu estou aqui numa snuca de bico aqui com o Serqueira. O meu neto não vem, mas ela vem. Vai trazer o presente que o meu neto quer trazer. Ué. Então, tu criou esse problema todo só pra tu levantar ali e falar esse bando de coisa aqui. Sem o menor sentido, me botou com o sistema totalmente abalado aqui. Preocupou o Serqueira que está com hora pra ir embora. Tem um compromisso. Música, DJ. Say goodbye.